Ah, gente, chegando mais doação da minha amiga Celeste. Vem lá da Bahia? Ó, o pessoal tá descarregando, viu? Aí depois pro povo não dizer... Tá buscando tirando do povo não, gente. Tá sobrando muita roupa, né? Graças a Deus. E ela disse que chegou mais uma carga agora. Aí depois eu faço a triagem. Já mandei doação pra... Eu até esqueci de mostrar ontem. Que eu tirei, acho que uns 10 sacos, gente, que eu não vou vender. Que não é roupa pro brechó. Porque são roupas masculinas e tá faltando roupa masculina. Os descartes, gente, tá aqui, ó. Tá? São roupas muito velhinhas. São calçados muito surrados. Esse aqui tá sem par. São roupas muito surradinhas, gente, que não dá pra doar, tá? Então, o que eu não usaria, gente, eu não vou dar pros outros, tá? Então, eu tirei os descartes. Mais 10 sacos a gente conseguiu doar ontem. O senhor fez duas viagens e eu buscou, ó. Gente, eu vou olhar só por cima aqui, meu povo. Só por cima. Tá? É assim, gente. Essas roupas aqui foram pra uma empresa, tá? A empresa recebeu de doação pra distribuir pros funcionários. Tá? Tem muita... Tem muita empresa que tá distribuindo roupas só pros seus funcionários, tá? E essa empresa da minha amiga, ela recebeu essa doação pra distribuir pros funcionários. Mas como os funcionários pegaram o que eles precisavam ali e sobrou isso aqui, ela lembrou, né? Ela falou, eu não vou colocar fora, né? Não tô encontrando uma instituição pra doar porque todo mundo já tá cheio de roupa. Então, lembrou de mim, né? Até ela tinha parado com o carro, gente, lá na frente. Lembrando que o que tiver com descarte eu vou passar pra frente, tá, gente? Calçadas infantil principalmente, gente, tá? Muita pouco... Vem muita sandália suja, gente. Eu percebi que as pessoas... Não, olha isso aqui, gente. Ó, não é querer falar, gente. Mas custava ter tirado esse barro aqui pra ter doado, gente? Custava? Pra que doar assim, gente, com barro, ó? Tá vendo? Algumas coisas, gente, só pra vocês terem uma ideia, algumas coisas já tá mofando, tá, ó? Tem algumas sandálias que tão mofando, ó, tá vendo? Fica muito tempo parado. Ó, tem tenizinho de criança, ó. Esses aqui, por exemplo, eu vou doar tudo, tá, gente? Eu gostaria muito de te doar em mãos, né? Porque eu não sei também como é que tá sendo a distribuição disso aqui. Ó, uma bota. Vai ter descarte, gente, vai ter descarte. Sempre vai ter, né? Olha isso aqui! Ai, gente, que coisa linda! Olha, olha, esse aqui é um tenizinho bom, ó. Aí vem assim, ó, embaladinho, ó. Aqui é uma bota, olha que capricho, gente. Bem embaladinho. Um chinelinho, né? Tá? Ah, o que der pra mim, gente, eu pego, tá? Eu peguei ali um chinelo que eu queria muito. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Que eu consegui um chinelo do meu número. Na verdade, é uma rasteirinha, gente. É caríssimo essas rasteirinhas, gente. Eu consegui pra mim uma. Até nem abrido, sabe? Ó. Eu consegui da Santa Lola, tá, gente? Eu consegui uma rasteirinha, uma sandália da Santa Lola pra mim. Se é confortável, eu não sei. Mas ela tá bem novinha, ó. Essa aqui, ela é tamanho 39, gente. Então, vai ficar pra mim porque eu preciso. É, se eu... Eu tava ali na etiqueta, gente. 188 reais, tá? Então, essa aqui eu peguei pra mim. Ontem, gente, eu tava num lugar aqui, pegando roupa pro brechó, né? E eu falei pra senhora que era pro brechó. Ela falou, não, tu tem que pegar assim. Tu perdeu tuas coisas, tu tem que pegar assim. E ela... O pastor da igreja chegou, gente, e falou pra nós assim. Gente, era uma montanha de roupa. Eu mostrei um vídeo pra vocês lá. Ele falou assim, gente, levem o que vocês puderem levar. Venham de carro, venham de caminhão, venham de Kombi. Levem o que vocês puderem. Porque hoje é o último dia dessas doações, tá? Essas roupas vão sair daqui, vão pra outros lugares. Então, peguem o que vocês puderem. E tinha muita gente pegando ontem, tá? Muita gente... Olha! Olha essa Melissa, gente, que linda! Nossa! Tem duas Melissa aqui que eu já peguei, gente. Que eu dei aqui. Acho que essa aqui também é uma Melissa, ó. Às vezes é da mesma pessoa, gente. Tá? São duas Melissa. Tá? Aqui são calçados, tá, gente? Depois eu vou ver. Com calma, né? Aí aqui... Tá? Aqui eu já olhei. Eu vou tirar daqui, tá? Já vi também que tem descarte de calçado. Aí, a mesma... Mesmo... O mesmo senhor que buscou ontem aqui, gente, as outras doações, de repente ele mesmo leva, sabe? Essas aqui. O que ficar? Opa! Aqui tem roupa. Vestido! Vestido. Vai ter muito vestido, gente. Ai, olha que bonito. Já gostei, gente, ó. Se uma peça daqui der pra vender, gente, ou ganhar meu dinheirinho, já tá ótimo. Olha que linda essa. É uma saruel, gente. Tem roupa, gente, que vem, que eu não sei porque que as pessoas doam. Eu vou mostrar uma que eu peguei, gente. Ó, eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Olha essa blusa, gente. Que foi doado. Gente, isso aqui é uma blusa de festa. Ó, tá vendo? Então, é um tipo de roupa que agora ninguém vai garimpar aqui, gente. Porque as pessoas aqui são muito humildes, gente. As pessoas são muito pobres aqui, próximo da gente mora. Então, elas querem roupinhas bem basiquinhas pro dia a dia. Acho que é uma saia. Uma sainha, ó. Tá? Olha que amor. Gostei, gente, ó. Só nas primeiras peças eu já gostei, gente. Olha que lindo esse shortinho, ó. Nossa. Já, muito, muito bom, gente. Muito, muito bom. Ó. Nem que o vento, assim, é tipo um vestidinho desse, assim, pequenininho, por um real, gente. Já tá no lucro, entendeu? Ó. O negócio, gente, é fazer dinheiro, guardar e comprar uma casa pra gente morar. Vocês ainda vão ver eu me mudando daqui. Anota aí. Olha, tem uns que eu vou pegar pra mim também, né, gente? Porque eu tô precisando. É difícil roupa plussar, gente. Olha que lindo esse aqui. Esse aqui eu acho que é novo, tá? Lindíssimo esse short. Olha isso aqui, gente. Que coisa linda. Lindíssimo. Nossa, já. Amei. Amiga, obrigada. Obrigada de coração mesmo. Ela falou que tinha muita roupa boa, gente. Eu fiquei meio assim. Eu falei, ai, será que eu pego? Será que não vai ter muito descarte? Será que não vai ter roupa que vai dar pras pessoas aproveitar depois? Olha. Gente. Que lindo. É uma calça, né? Lindíssimo. E ela trabalha numa empresa grande, gente. Ó. Aqui é uma blusinha básica, assim, ó. Por exemplo, assim, gente, ó. Essas blusinhas assim, a Isadora até usa, tá? Mas é um tipo de blusa que eu vou passar pra frente, tá? Eu não vou segurar pro brechó. Eu vou passar pra frente, gente. Porque é blusas que agora uma menina, por exemplo, mais humilde, pode precisar pra botar por baixo um casaco. Tá? Ó. Vestido. Eu tenho consciência, gente, do que as pessoas estão precisando agora e do que eu posso ficar pra mim, entendeu? Eu não vou segurar algo que eu sei que tem alguém... Ontem, por exemplo, eu vi jaquetinha, gente, de crianças maravilhosas. Só que eu não quis pegar. Porque justamente porque se eu reter essas roupas, outras pessoas vão ser impedidas de pegar. Uma jaqueta que se tá precisando hoje, entendeu? Ó. Essa aqui é uma blusinha da Blue Steel. Ó, que bonitinha. É de malha. Vai ter roupa, gente, de todos os valores, tá? Não é porque eu ganhei, gente, que eu vou ficar distribuindo roupa agora pela internet, né? Porque, como eu falei pra vocês, gente, realmente, olha... Agora o foco total é na minha vida, gente. É arrecadar dinheiro pra sair daqui, tá? Agora o foco é juntar dinheiro pra gente conseguir mudar de casa, ó. Tá vendo? Porque é o que vocês mais falaram pra mim nos vídeos nos últimos dias, né? Giza, compra outro lugar. Giza, sai daí, Giza. Aí não é seguro, Giza. Então tá. Então agora nós vamos trabalhar pra conseguir dinheiro pra sair daqui. Um cardiganzinho. Roupinhas boas, gente. Realmente valeu a pena, ó. Só pela primeira caixa eu já vi que valeu a pena uma sainha, tá vendo? E o bom também, gente, que querendo ou não, eu vou vender roupas bem baratinhas pra vocês, né? Como essas blusinhas assim, ó. Dois pila, três pila. Então vocês também vão se beneficiar porque vocês vão comprar roupa bem mais barata do que se eu fosse comprar as roupas, né? Igual essas blusas, ó. Isso aqui tem bastante aqui no sul, gente, tá? Isso aqui eu posso pegar sem culpa na consciência porque tem muita blusinha de doação. Isso aqui é uma coisa, gente, que eu acho que, por exemplo, eu não venderia, né? Não é uma sainha assim que, ó, vai vender, né? Só que também se eu botar pra doar, gente, as pessoas não vão pegar porque é uma saia e ninguém quer agora. Se fosse mais comprida, né? Aqui é uma blusinha mais simples. Ela tá com umas manchinhas, né? Eu vou botar pra doação porque camisetinhas assim as pessoas pegam, tá, gente? Ó, aqui tem uma roupinha de criança, um pijaminha. Dá pra usar, tá? Porque muito surradinha, sim, eu estou tirando, gente. Eu não vou passar... Ai, meu Deus, que coisa linda! É de menina, ó. Tá? Isso aqui é de menininha. Eu vou separar os infantis, gente. Eu vou deixar os infantis separados. Ó, aqui tem uma bermuda boa, masculina. Tá? Só que bermuda masculina, gente, eu vou deixar pra outras pessoas. Eu não vou segurar muito, tá? Porque eu vou pegar só que o meu filho use também. Ó, mas a roupa masculina tá faltando, gente. Eu acho que eu vou deixar. Não é que tá faltando. Eu não sei se tá faltando. Eu acho que não, né, gente? Porque é tanta roupa que o povo nem tá dando conta. Essa aqui é boa, ó. Essa aqui eu acho que eu vou pegar pro meu guri. Tá precisando de roupa também. Toda vez que eu pego bermudas pra ele, gente, tá rasgado no meio das pés. Ó, uma bermudinha, uma bermuda masculina. Não sei se é masculina ou feminina essa aqui. Depois eu vejo, tá? Aqui tem uma bem simplesinha, ó. Essa aqui é de menino, tá vendo? Eu fico com pena, gente, de botar pra descarte. Ela é bem simplesinha. Vamos deixar pra doar. Essa aqui também, uma bermuda grande. Ó, uma bermudinha de taquitel bem boa. Ah, nos tapezinhos, né? Mas não serve pra Isa também. Eu vou deixar aqui pra gente passar pra frente, né? Depois eu vou ver, né, gente? Na verdade. Deixa eu abrir outras pra mostrar pra vocês. Ah, tem umas bolsas de linha aqui. Ah, o que que é isso aqui? Uma saruel. Olha que linda. Da La Chocolat. Olha. Bem bonita. Gostei. Gostei. Olha, valeu a pena, gente, ter pegado essas doações, porque veio bastante roupa boa. Tá? Tô vendo roupas boas aqui. E eu fiquei mais aliviada, gente, porque eu vi o quanto é fácil passar pra frente a doação. Por isso que é muito injusto as pessoas botarem no lixo. Ontem eu postei, gente, no meu Facebook, no Marketplace, oferecendo as doações das minhas roupas que eu tinha aqui, que eu não ia ficar. E choveu gente querendo essas roupas, gente. Choveu gente querendo. Então as pessoas tão colocando fora por maldade mesmo, tá? As pessoas não, né? Quem está... Por exemplo, eu ganhei essas roupas, né? Eu vou, pego lá as roupas que eu não vou querer e vou ali no lixo e largo. Isso tá errado. O certo é eu separar, chamar alguém e doar, tá? Então é isso que eu fiz com as minhas roupas das outras. E eu fiquei muito feliz, gente. Gente, o senhor veio duas vezes aqui fazer a viagem, né? Até foi por Deus, porque na segunda vez que ele veio, gente, eu nem tinha combinado com ele horário nenhum. E aí quando eu cheguei em casa, tava ele aqui no portão. Recém tinha chego, gente. E eu fiquei bem feliz. Eu não gosto muito de trabalhar com calçado, gente. Vou confessar pra vocês. Porque calçado... Já aconteceu de eu vender calçado. Já aconteceu de eu vender calçado, gente? Olha, aqui tem mais calçado. Nossa! Tem de tudo, tá, gente? Tá misturado, mas olha que lindo. Lindíssimo. Aí tem rasteirinho, ó. Tá vendo que o pessoal não pega, gente? Porque é de verão, gente. É de verão. Agora, se fosse uma caixa cheia de tênis, Se fosse uma caixa cheia de tênis, gente, pegariam. Esse aqui vai pra descarte, ó. Tá vendo? Ele vai se rasgar ali. E ele tá todo puído, gente, tá? Então ele vai pro descarte. Ai, Giza, mas talvez alguém vá usar. Eu acredito que não, gente, tá? Eu acredito que não. Mas eu vou deixar aqui, depois eu vejo. Aqui tem uma bota, ó. Essa bota agora no inverno é bem boa, gente. Eu já vou doar ela, porque é masculina, né? Não vou ficar. Aqui tem umas rasteirinhas, gente. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Até é bom mostrar pra vocês. Pra vocês também não falar de tudo que vai pro lixo. É bom, tá? Olha isso aqui, gente. Por que que a pessoa doou isso aqui? Me diz por que que ela doou isso aqui, gente. Se ela viu que isso aqui tava se abrindo, Por que que ela doou? Vocês entendem? Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Pra que que a pessoa doa um trem desse, gente? Ainda gasta fita durex. Então é sobre isso, gente. Vai pra descarte ali, ó. Tá? Isso aqui, gente. Alguém vai usar isso aqui? Olha o estado dessa sandália, gente. Ela tá toda comida, tá? Ela só tem uma tirinha que provavelmente na segunda pisada já vai estragar. Ó. Não fiz nem muita força, gente. Tá vendo? Não fiz nem muita força. Ela já estragou. Chinelinhos, ó. Chinelinhos bem usadinhos, ó. Tudo bem, né? Com certeza vai servir no pé de alguma criança. Mas vocês entendem que nem tudo que a gente tá ganhando é bom, gente. É digno de ser usado? Então, as pessoas também tem que conscientizar, né? Na hora de doar, doar coisas que realmente a gente vai usar. Ó. Sandálias sujas. Olha essa. Que bonita. Nossa. Ai, dá seu salto. Olha que lindíssima essa sandália, gente. Amei, amei. Tomara que tenha o pé aqui, ó. Algumas coisas não tá vindo com o pé aqui. Olha isso aqui. Um chinelinho bem fininho. Eu tenho medo de andar com esses chinelos fininhos. Ah, aqui, ó. Ó. Elas ficam jogadas. Olha que linda. Lindíssima. Ó, esses aqui. Ah, esses aqui eu vou ver se a Isadora não vai querer. Ela queria uma vez uma dessas papete, gente. Um sapato masculino bem bom aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é masculino. É, da reserva, gente. Olha. Da marca reserva, gente. Sapato masculino. Um chinelinho bem simplesinho, ó. Mas com certeza, né? Às vezes é um calçado bem antigo, gente. Sabe aquele calçado antigo que ninguém vai usar? Ó, esse aqui é um calçado, gente, ó. Que tá branco, né? Aí, se tu vende, muitas vezes, ele cai o taquinho, sabe? Mas esse aqui até não. Ele é da Usaflex, ó. Mas, ó. Tá chovendo aqui no sul, gente, hoje, ó. Tá bem branco, entendeu? Não, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui que eles doam. Olha isso aqui. Com barro, gente. Com barro. Custava ter lavado antes de doar, gente. Então, as pessoas também são relaxadas. Até não ajuda o homem, muitas vezes, né? Elas que querem humilhar, né? Toma aí, tua doação. Leva com uma areia mesmo. Com terra mesmo, ó. Tá vendo? Que bonitinho, ó. Um sapato limpinho, né? Aí, tem chinelinhos assim. Esses chinelinhos aqui eu nem recomendo, gente. Que isso aqui machuca tanto o pé da criança, coitado. Tá. Algumas coisas daqui eu vou conseguir aproveitar. Outras eu vou ver se vai pra doação ou vai ficar retida pra descarte, gente, tá? Porque eu também não vou passar pra frente coisa ruim, né? Aqui é roupa. Olha que bonita essa saia. Gostei. Uma saia bem boa. Tem roupa, gente. Por exemplo, isso aqui, ó. O Sul não usa. Aqui o pessoal não usa, entendeu, ó. Além de ser mini saia, é uma saia muito, muito, né? Extravagante, assim. Então, agora, no meio da enchente, a gente tem roupas confortáveis. Ó, uma calça boa, tamanho 40. Essa é a questão. Olha esse short. Shortinho, bem pequenininho. Ó, isso aqui também. Ah, isso aqui é uma saia. Achei que era um vestido de festa. Porque veio vestido de festa, gente. Vocês acreditam? Roupas de festa. Ó. É que as pessoas aproveitaram, gente, pra doar tudo quanto é coisa, entendeu? Ah, não uso mais, tá assurradinho. Ah, vamos doar pro Sul. Então, não é só roupa nova que veio, gente. Veio muita roupa de descarte. Muita gente se aprovaleceu e descartou roupa, entendeu? Ó, isso aqui é um vestido bonito, ó. Tá vendo? Uma roupa de qualidade, gente. Isso aqui é roupa de qualidade, ó. Ó, uma mini saia. Um vestido de festa. Tigrado, ó. Eu vou mostrar pra vocês verem também o que vem, que vem muita coisa que não dá pra usar. Eu adoro esses shortinhos assim, ó, molinhos, ó, pra dormir. Eu já peguei, acho que uns dois pra mim, gente. Short. Short. Vocês viram quanta roupa é de verão? Vocês viram pegar a roupa de inverno? Só calça mesmo, né? Aqui, ó, bermuda. Tá vendo? Olha. Uma mini micro saia com etiqueta. É muita roupa de verão, gente. Hoje é um dia que tá frio aqui no Sul. Isso ali é vestido, ó. Um vestidinho. Acho que é da marca Intuição. Aí, ó. Mini saia. Não, é um short. É uma mini saia, gente. Uma mini saia. Vocês acham que, ó, a pessoa que tá precisando vai pegar isso ali agora? Não vai pegar, gente. Então é o que sobra das doações, entendeu? Ó, um vestido branco de festa. Calça social. Tá? Aqui tem uma saia bonita, ó. Uma saia bem bonita, bem novinha. Como eu vendo pra fora, né, gente? Eu consigo atingir todos os gostos, né? De roupa. Então, isso que é o lado interessante, né? Aqui tem um vestido. Um vestido bonito até. Acho que ele tá pelo avesso. O que que é isso aqui colorido? Ai, é um vestido, ó. Bonito também. Bem bonito, ó. Bem bonito. Pra mim aceitar a doação agora, gente, primeiro eu tenho que olhar tudo isso aqui. Ver o que que eu não vou ficar, o que que eu vou ficar, gente. O que que dá pra passar pra frente, né? Como eu falei pra vocês, né? Não vou doar. Eu vou... Eu não vou... Eu vou fazer uma triagem, né? Aquelas sainhas curtinhas eu nem vou passar pra frente, gente. Porque ela vai parar no lixo. Então, eu vou... Eu vou ficar e vou tentar vender pra vocês. Porque tem gente que mora no calor, né? Então, gosta de usar até pra ir pra praia, então... Aqui tem blusinhas, ó. Acho que aqui é infantil, gente. Eu vou só dar uma olhada por cima. Porque as infantil, eu vou ver se alguém busca. Nunca gostei de trabalhar com roupa infantil, gente. Nunca vendi também, assim. O meu foco mesmo é adulto. Não adianta, ó. Tá vendo? O meu foco é adulto, gente. Eu já tive roupa infantil e não vende. Não sei. O pessoal não compra muita roupa infantil. Tá? Roupinhas boas. Agora vem festa junina. Uma camisa xadrez. Tá? Aqui é só infantil. De gurizinho. Tá? Só infantil mesmo. Então, não vou nem mexer, gente. Aqui tem roupa suja, ó. Aqui, o pessoal mandou até uma blusa suja. Mas tá bonitinho. Vale a pena lavar. Ó, dessa caixa eu não vou aproveitar nada, tá, gente? Tudo é infantil, então a gente passa pra frente. Vocês não pensem, gente. Vocês não pensem aí na casa de vocês que a gente tá recebendo só roupa nova, não. Tem muita roupa que não dá nem pra usar. Nem pros mendigos de rua usar, gente. Não pense que as pessoas estão sendo... Estão se preocupando em mandar essa roupa nova, não, gente. Elas estão mandando muita roupa velha. Muita roupa surrada mesmo. Muita roupa que não é nem digna de ser usada. Olha! Uma bolsa da Guess. Que bonita! Uau! Será que tem dinheiro aqui dentro? Alguém mandou 500 reais pra mim aqui dentro? Não, né? Esses dias eu achei acho que 5 reais uma bolsa, gente. Olha que bonitinho. Tem umas coisinhas aqui dentro. Vou mostrar pra vocês, gente. É da Guess. Ó, não sei como é que fala. Olha o que que tem aqui dentro. Deixa eu te mostrar. Tem umas... Uma pulseira toda arrebentada. Ah, eu acho que ela é assim, gente. Ela é de usar junto, ó. Uma pulseirinha. Aí tem um... Mãe até... Mãe... É de mãe, gente. Ih, veio um negocinho de macaquinho, tá vendo? Mas a bolsa é bonita, né? Olha! Bem bonita! Uma bolsa que aqui no Sul ninguém pegaria agora, gente. Olha isso aqui, meu povo. Olha isso aqui. Só as piriguete. Deixa eu pegar agora. Eu vou ter que usar máscara pra mexer nessas roupas, gente. Tá me dando energia. Olha essa bolsa, gente. Essa bolsa aqui, pra mim vender, gente, não dá. Ela tá toda detonada ali, tá vendo? A não ser que eu venda por um real pra vocês, né? Sapato masculino. Eu não quero. Depois eu vejo, tá? Eu vou deixar aqui. Eu só tô olhando pra ver o que que veio mesmo. Quer descarte? Eu já tirei. Olha, um chinelo. Meu filho que gosta desse chinelo, gente. Deixa eu ver aqui. Chinelo a gente tem que ter dois, né? Ainda mais eles que vão pra casa do pai, gente. Ali voltam de lá, deixam o chinelo lá. Então, às vezes, vai de... Ó, sujo também, tá vendo? Um chinelinho bom. Depois eu vejo. Aqui tem um tênizinho da Vans. Não é o velho da Vans, mas é da Vans. Ó, o pé daquele sapato tá aqui, ó. Tá vendo? Tem pés ali e pés aqui. Então, é por isso que as pessoas, às vezes, as doações se desencontram. E os calçados vão parar no lixo. Porque um pé fica numa caixa, outro pé fica no outro, né? Essa sapatilha eu tô achando ela muito velhinha, muito surradinha. Pra doar, gente. Sério. Eu acho que essa aqui é uma sapatilha que vai pra descarte, tá? Desculpa, mas... O que eu não usaria, não vou passar pra frente. Olha esse chinelo aqui de adulto. Tudo bem, gente, que pra um mendigo de rua, ele serve, né? Pra quem precisa, na verdade. É, esse aqui ainda tá bom, gente. Eu já peguei piores. Esse aqui ainda tá bom. As pessoas doaram tudo. O outro pé da sandália tá lá na outra caixa. Ó. Os tiozinhos da igreja, ó. Tá lá mesmo, né, gente? Aqui tem um van... Tem um tênis da... Como é que é o nome, gente? Da... Ai, um All Star. Tá bem embalado esse aqui, gente. Meu Deus. Tá bem embalado. Ó. Ai, que bonito. Quer dizer, tá usadinho, mas é bonito. Vamos ver se a Isadora fica, gente. Ela adora esses três. E ela tá só com um agora que eu comprei pra ela. Que que é isso, hã? É um negócio todo inacapado. Vamos ver. Deixa eu ver que tamanho que é esse aqui, gente. Ele é 36. Ele é o número dela. Vamos ver. Botinha. Cadê o outro pé? Deve estar em alguma caixa, ó. Olha essa sandália, gente. Isso aqui é do tempo do EPA. Isso aqui é uma sandália do tempo do Alipistola, gente, ó. Então, né? Não sei. Deve... A impressão que dá é que essa sandália machuca o pé, essas fivelas, né? Uma sapatilha bem... Ela tá toda esfoladinha do lado. Um saltão. Bem machucado. Bem estragado. Vou deixar aqui. O bom que essas caixas eu aproveito tudo, né, gente? Vamos ver o saco de roupa? Eu acho que esse saco chegar agora. Deixa eu ver esse aqui. Ah, gente. Já vou avisar, gente, que comentários desnecessários eu vou bloquear a pessoa, tá? Eu não vou mais deixar responder comentários. Vocês estão vendo que eu recebi de pessoas isso aqui? Quiseram me dar de coração? Tô recebendo, gente, que eu tô vendo que tá sobrando. Vou trabalhar. Tá? Então, é assim, gente. Aqui nós não tem marido pra bancar, gente. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Estamos por cá pra mais um vídeo. Hoje é sábado, gente. Olha o meu cabelo. Fica engrunhado. Hoje é sábadão. A Isadora acabou de lavar a louça. Pensa numa água que tá gelada, gente. Pensa numa água que tá gelada, tá? Tá um gelo isso aqui hoje. Eu já lavei roupa. Já sequei. Busquei mais roupa lá. Nesse lugar que eu fui buscar roupa, gente, tem tanta roupa. Tanta roupa que chega assim, ó. Hoje de manhã eu fui lá, né? Aqui também tem, ó. Essas aqui iriam pro lixo, né? Aí elas estavam molhadas. Eu sequei elas, tá, gente? Olha o nível de roupa que eles iam colocar no lixo, gente. Eu peguei lá, tá? Agora acabei de secar praticamente todas elas, né? Algumas precisou lavar, gente. Outras não, tá? Aí fica uma bermudinha social, gente. Não vou conseguir mostrar detalhada pra vocês. Mas é tudo roupa boa, tá? Que iria pro lixo. Isso aqui é um conjunto, ó. Só pra vocês que é uma ideia, ó. O cropped dele eu acho que caiu ali atrás, gente, ó. Isso aqui é um conjuntinho. Tem o cropped também. Aí tem vestido uns mais simples, uns melhores, né? Mas tudo roupa boa, gente, tá? Agora eu vou dobrar e vou botar num saco. Essas aqui todas eu escolhi, tá, gente? Todas eu escolhi a dedo. Esses dois sacos. Olha aqui. Que veio. Veio esse shortinho que eu peguei pra Isadora pra ela usar no ano novo, ó. Ele é com brilho, tá vendo, ó? É um shortinho bem bonitinho pra Isadora usar no ano novo. Esse lugar, gente, que eu fui ali pegar essas roupas. Aqui tem mais, ó. Essa leg aqui, a Gorete, quer comprar uma cliente minha. Ela é da Adidas. Eu vou colocar tudo ali em cima, gente, que eu vou dobrar essas roupas. E vou guardar num saco, tá? Eu tô recolhendo elas, tá, gente? E tá um vento bem bom aqui no sul. Então vai secar tudo. Aqui tem um corta-vento da Adidas, que eu vou ver se serve em mim. Eu gostei bastante dele. Não sei se vai servir em mim. Se não servir, eu vou passar pra frente. Daí eu vou vender, tá? Vou pegar umas roupas desse varal aqui, gente. Que já tá seco. Roupa de descarte, tá, ó. Roupa que eu tirei do lixo, gente. Olha a qualidade das roupas que eu tirei do lixo. Muito boa. Tem mais aqui, ó, tá? Tem mais aqui. Vestidinho de criança, gente, ó. Tudo no lixo, tá, gente? Tava tudo no lixo. Eu que peguei lá. E lavei, né? Ó. Tem bermuda. Vou virar aqui e mostrar pra vocês. A gente tem blusas assim, ó. Com etiqueta, gente. Com etiqueta, ó. Eu peguei no lixo, tá? Ó. Até estragou a etiqueta. Tá cem reais na etiqueta essa blusa, gente. Aí eu peguei essa aqui também, ó. Acho que essa aqui é uma blusa ou um vestido? Ó, é um vestidinho. Mas é uma blusa, ó. Uma blusa bem diferente, né? Tudo no lixo, gente. Na verdade, eles iam mandar pro lixo. Só que eu cheguei na hora, gente. Daí eu gravei e fiz um auê lá. Eles deixaram as roupas lá. O pessoal pegou uns sacos pra lavar. Mas não tem como lavar tudo, gente. É muita roupa, né? Ó, essa aqui é uma saia. Né? Aí. O que eu consegui trazer, eu trouxe, né? Aqui tem uma blusinha. Uma blusa! Ela é bem usadinha, gente. Deixa eu ver se a Isadora quer. Ela é da Adidas ali, mas não sei se é a original. Aqui tem mais uma saia. Essa aqui eu sujei ontem, gente. Limpando ali o pátio. Ela é um camurça, sabe? Acho que é um camurça. Deixa eu ver aqui. Deixa eu desvirar. Ó, uma saia bem bonita, gente. Ela é um camurça, ó. Tá vendo? Bem linda essa saia. Ela tem um negócio que amarra na cintura. Ah, é que ela tá com uma... Vou ter que ver, gente. Pode ser que seja alguma... Ah, é sujeirinha, ó. Tá vendo? Tá saindo, ó. Tô passando o dedo e tá saindo, gente. Vou passar um poninho ali. Senão a gente bota na máquina de novo, ó. Uma calça da Patricia Foster. Tamanho 36, ó. Bem boa. Imagina, gente, colocar no lixo roupas assim. Tá doido? A gente compra roupa dessa qualidade nos bazares antes. A gente pagava já por elas. Imagina. Ó. Essa aqui é com as baixas. Essa aqui foi um senhor que tava lá, que me ajudou a garimpar. E ele me mostrou. Ó. Daí eu peguei essa aqui. Aí tem aqui também, gente, ó. Uma camisa. Uma camisa jeans, né? Ó. Também. Tudo roupa de descarte, gente. Ó. Agora eu tava ali, ali, garimpando aquelas roupas que vocês viram no saco. Chegou um caminhão ali, gente. Um caminhãozinho pequeno, sabe? Cheio de roupa, gente. Só que dava pra ver que era descarte, sabe? Pela qualidade das roupas que dava pra ver pelo saco. Olha essa blusa. Aí tinha uns colchões bem velhinhos lá também, que eles queriam doar. É que às vezes tem lugares que eles doam as melhores e fica só aquelas roupas bem surradinhas, sabe? E aí eles querem descartar em algum lugar, né, gente? Pra não botar no lixo. Eu até pensei em pegar pra mim, porque às vezes de dez sacos, tu tira um saco bom, né? E vale a pena. Ó. Uma blusa. Aqui tem um vestidinho. Tá vendo? Tudo roupinha que o povo não ia pegar, a gente ia pro lixo. Aqui tem uma bata. Depois eu vou ter que selecionar, ver se tem furo, né, também, ó. Uma bata indiana. E uma jardineira, gente, ó. Uma jardineirinha. Essa aqui eu sujei ontem. Eu tava lavando ali com o lava-jato e pegou umas sujeirinhas nela, ó. Eu vou ter que botar ela pra lavar. Aí depois eu tenho que ver. Aqui tem umas... Acho que é um vestido também, ó. Vestidinho. Aqui tem mais calça, gente, ó. Tá vendo? Tem mais calça. Uma calça pra uma menina bem magrinha. Aqui tem esse vestidinho jeans, que ali é a coisa mais lindinha, gente. Bem bonitinho esse vestidinho jeans. Ele tá virado. Esses varalzinhos de show é muito bom, né? Eu demorei pra comprar, gente. Peraí. Olha que bonitinha, gente. A jardineirinha. Ó. Bem bonitinha. Imagina. Pro lixo, gente. Porque as pessoas não querem, né? Porque... Gente, tem muita doação de roupa. Pelo amor de Deus. É muita roupa, gente, sendo doada. Meu Deus. Só que... Ah, tá muito frio aqui no sul. Agora pergunta se tu consegue casaco, gente. Tu não consegue casaco, ó. Uma camisa bem boa também. De menino, de homem, né? Aqui tem mais camisa, gente, ó. Eu vou recolher aqui. Ah, aqui tem um casaquinho, ó. Tava no lixo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Um casaquinho que tava no lixo pra descarte, gente. Só não tem forro, né? Ele é fininho. Mas ele é um casaquinho bom. Ó. Tem mais calça. Eu vou recolher aqui e já falo com vocês. Ó, gente. Eu vou deixar aí. Aí eu vou mostrando pra vocês, ó. Tá vendo? Calças boas, ó. Ia ser descartado. Virar lixo. Virar... Virar... Decomposição, né, gente? Na natureza, ó. Uma calça bem boa. Aí aqui tem uma bermuda plus size que eu trouxe. Até pensei no meu vizinho quando eu peguei, gente. Esse tricô que eu tenho aqui é garimpado, ó. De doação. Então eu peguei uma bermuda de moletom. Tamanho grande. Tá vendo? As roupas molhadas acabou agora, gente. Agora eu já sequei todas elas, ó. Agora eu vou ver o que tem que lavar. Eu acho que essa aqui eu vou ter que passar um semolim. Ela é bonita, ó. Amarelinha. Uma camisa rosinha, né? Cheia de coqueirinho. Aí aqui tem um casaco, ó. Tem um casaco, tá vendo? Ó, o casacoinho. Tem uma coléia, uma amiga... Meu Deus do céu. Ai, gente. Tá meu tripé. Tá um vento muito forte aqui no sul, gente. Tá um ventão com gelo lá no sul. Meu Deus do céu. Aqui tem mais uma camisa, ó. Bem boa, gente, ó. Tá muito vento. Meu Deus. Muito, muito vento. Ó, um vestidinho. Esse é um vestidinho CGC, né? Ó. Mas é bonitinho, né? Aqui tem um vestidinho branco. Ai, que frio. Meu Deus do céu, gente. Tá frio. Como é que tá a cidade de vocês, gente? Aqui no sul nós estamos indo de baixo de frio. Ó. Esse é um vestidinho degradê. Ele tem esses... Ó, tá vendo? E bem branquinho, ó. Bem bonito. Olha o tanto de roupa, gente. Meu Deus do céu. Eu preciso começar a vender logo isso aqui. Mas vai ter roupa aí por um ano, um ano e meio, gente. Meu Deus. Coisa boa. Que benção, gente. Só de pensar que eu não vou precisar garimpar tão cedo, Eu já fico feliz. Só de pensar, gente, que eu não preciso sair e garimpar. Ó. Tão cedo, roupa. Já fico feliz, gente. Vai sobrar tempo pra eu me fazer outras coisas. Você sabe o que que é isso? Eu com um monte de roupa assim, gente. Eu vou poder... Eu vou poder gravar vídeos adiantado. Eu vou poder fazer conteúdo pra vocês. Nossa, vai ser uma benção, gente. Porque esse negócio de sair e garimpar toma muito tempo, né? Olha, gente. Olha que bonitinho esse aqui. Esses detalhes. Tá? E pra quem tá chegando no vídeo agora, nessa parte, Isso aqui é roupa que é pro lixo, tá, gente? Que eu recolhi antes que fosse pro lixo, tá? Ó. Aqui tem uma blusinha de lés. Lés. Acho que é isso que eu falo. Olha esse maiô, gente. Que bonitinho. Olha esse maiô pra quem sai na noite, assim, ó. Ou de dia mesmo, né, gente? Ó. Bem bonito. E tem mais esse aqui, ó. Olha que bonitinho esse vestidinho. Tá vendo? Só que esse aqui é um tamanhinho bem P. Aí agora eu vou revisar, ver o que precisa ser lavado, né? Porque elas não tem cheiro ruim, gente. Porque não são roupas que ficaram muito tempo guardadas. São roupas que veio da casa das pessoas. Então, veio limpas, né? A pessoa tirou do roupeiro ali e já mandou pra doação. Mas por ficar muito rodando aí, né? Pelas doações, de repente, né? Aquela jardineira que tá ali eu vou arrumar. Mas então é isso, gente. Vou mostrar um pouquinho. Mostrei um pouquinho pra vocês aí. E deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. E vem fazer parte da família Jesus Acosta da Dica, tá? E eu vou agora arrumar essas roupas, gente. Se vocês querem que eu mostre mais pra vocês, deixa bastante like aí, comenta bastante. Aqui diz a mostra pra nós. A gente quer ver as roupas e aí eu vou mostrando pra vocês. Mas vai ter vídeo de vendas, tá, gente? Vai ser 30 peças por dia, tá, gente? 30 peças por dia que eu vou colocar a venda aqui no YouTube, tá? Beijo e até o próximo vídeo.